Kevin Costner, Whitney Houston em O Guarda-Costas. Frank, eu preciso de você. Estou com medo. Ele foi contratado para proteger uma grande estrela, mas acabou se apaixonando. Não posso protegê-la desse jeito. E viveu uma história de amor e suspense. O Guarda-Costas, filme inédito. Hoje em Tela Quente. Oferecimento Calói. Neste Natal, se não for Calói, esqueça.